Alegria Alegria Los Alegria O O O O Sabe que eu sinto muito vida pra dançar Pois que era minha mulher querer morrer Aí eu venho, sinto milhares de seu tempo É rapidinho, ela nem vai desconfiar Eu tinha que ter visto a palavra do prazer Aí não dava outra, eu não ia ter E lá em cada dia se acabou Ai, ai, não tô valendo nada, bitch A minha carne é fraca nossa Se você é a cara, meu matrão Eu tenho que ver o que eu tô imaginando Ai, ai, não tô valendo nada, bitch Eu sou a minha carne é fraca nossa Se você é a cara, meu matrão Eu tenho que ver o que eu tô imaginando Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai esperar minha mulher querer morrer Aí eu venho, sinto milhares de seu tempo É rapidinho, ela nem vai desconfiar Eu tinha que ter visto a palavra do prazer Aí não dava outra, eu não ia rolar o dinheiro E lá em cada dia se acabou Ai, não tô valendo nada, bitch A minha carne é fraca nossa Se você é a cara, meu matrão Você é a paz e velho que eu tô imaginando Ai, não tô valendo nada, bitch Com a minha carne é fraca nossa Você é a cara, meu matrão Você é a cara, meu matrão Você é a paz e velho que eu tô imaginando O que você está no comoré no mar? A minha carne é fraca nossa, se você acabar me mandando, você me faz ideia do que eu estou imaginando. O que você está no comoré no mar? A minha carne é fraca nossa, se você acabar me mandando, você me faz ideia do que eu estou imaginando. Como a minha carne é fraca nossa, se você acabar me mandando, você me faz ideia do que eu estou imaginando. O que você está no comoré no mar? Como a minha carne é fraca nossa, se você acabar me mandando, você me faz ideia do que eu estou imaginando. A minha carne é fraca nossa, se você acabar me mandando. Tem, tem, tem pipoca, tem, tem animação Tem pé de moleque, paçoquinha, pinhão É noite de São João Tem, tem, tem pipoca, tem